Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera, estou trazendo um novo Adam de Pokémon E a nova atualização desse Adam, incrível com novos, vamos dizer, Pokémons pra gente Tivemos até um novo lendário galera e muito mais, eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo Então assista o vídeo inteiro pra vocês verem os novos Pokémons que foram adicionados Também vou mostrar todos os Pokémons que tem e todos os itens e vou estar uma explicação básica pra vocês Pra você aí que nunca jogou esse Adam, eu vou estar explicando tudo E pra você que já jogou e quer ver os Pokémons novos, eu também vou mostrar os novos Pokémons e muito mais Então bora pro vídeo Então galera, primeira coisa, o Adam em si ele adiciona 3 fósseis aqui pra quem não sabe E até a própria máquina de fósseis que eu vou mostrar pra vocês E esses fósseis você recupera e se torna Pokémons você pode capturar Também temos várias pedras, pedras do raio, pedras do fogo, da planta, água e tal Pra você estar utilizando pra evoluir seus Pokémons E tem vários Pokémons, daqui são os Pokémons mortos Não, na verdade desmaiados E você pode estar recuperando Além disso temos aqui a pulseira X, a pulseira Y Que são as pulseiras pra mega evolução Que é para o Charizard, o Blastoide e o Venossauro Temos aqui as poções pra você ressuscitar os Pokémons Tem alguns itens de Pokémons Temos aqui a moeda, temos aqui o pote O pote basicamente galera, de doce raro Você vai usar em um Pokémon e ele vai evoluir E aí a bala, você vai ter que usar várias balinhas de doce raro O pote é como se fosse uma pedra praticamente Que você evolui automaticamente Esse item aqui serve pra lutar E esse daqui basicamente galera, você põe em um Pokémon E você vai ter montaria nele Você tem que estar domado, você clica nele e vai ter montaria Além disso tem várias Pokémons diferentes Aqui o Trapal, o Macebol e tal Pra você estar capturando todo qualquer Pokémon com facilidade maior Além disso temos aqui os cartões de treinador Que você vai usar dentro da máquina pra guardar os Pokémons E as Upcorns galera Resumindo bem, abre a vida da mente Tá, aqui dos itens Pra vocês saberem É... Sem ser os Pokémons aqui Tem esse item, esse item, esse item Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa Esse item, esse item Esse daqui, esse Eu acho que é só... Esse aqui eu acho que tá bugado Não sei o que que é Deixa eu ver Aí daqui tá bugado Temos essa pedra aqui Uma pedra que você vai utilizar pra catar aquelas pedras Na verdade isso é grão-cristal em outras palavras Então tem esse daqui que é o seu PC É só você pegar o cartãozinho Que ele tá aqui que vai abrir Como se fosse um... Um baú pra você guardar esses Pokémons Então isso daqui que você pode estar batendo Na verdade ainda é batendo abrir Aí você vai... Essas bolinhas, você vai estourar essas bolas aqui Cada bola que você estourar vai vir um item aleatório Pode vir dinheiro Pokébola e muito mais Isso daqui é um meio... Mega cavador que você vai cavar Pra achar... É... Pedra da Mega Evolução Isso daqui é pra você recuperar seu Pokémon Só chegar bem perto e recuperar E esse daqui galera Você põe um fóssil aqui dentro Aqui ó... Um fóssil... Aqui dentro Vou pegar um Pokémon pra recuperar Ó... Só pegar aqui ó... O fóssil vai ficar um tempinho aqui Aí aqui... Ó... E vai curar o Pokémon Aí isso daqui basicamente é um... É um PC que você vai poder estar trocando Essas moedas por itens Pokébolas, doces e muito mais galera Tem até uma máquina caça-nix aqui Que você vai ganhar itens aleatórios Você acha ela... Usa essa moedinha aqui E ganha itens aleatórios Galera... Essa daqui ó... Você ganha itens aleatórios Põe ganhar diamante, esmeralda Qualquer item do Minecraft Ou qualquer item do addon É aleatoriamente Qualquer coisa Mas tá... Vamos pro mais legal Que é os Pokémons galera Agora eu vou mostrar pra vocês Os Pokémons que foram adicionados Aqui nessa addon Nessa nova atualização Tá? Aqui... E temos... Calma aí... Deixa eu achar aí os Pokémons Nós temos esse daqui Hum... Esse daqui Hum... Tá vendo aqui galera Eu achei aí eles... Eles estão escorridinhos Ah... Eu achei aqui não tinha também não Isso não tinha Hum... Eu tô procurando aqui Sabe... Eu acho que tinha Acho que o Valdos Fondeiros não tinha Eu acho que isso aqui também não tinha É galera... É meio chatinho pra achar eles aqui Tá... Mas eu tô procurando ainda galera Deixa eu ver... Calma aí... Vamos ver se eu acho que... Os outros irmãozinhos deles Hum... Tá... Aqui... Eu acho que é só Basicamente galera... Primeiro temos esse daqui de planta Olha o design dele Ele tá muito lindo Olha isso Realmente tá muito bonito mesmo Tem a primeira evolução dele Olha ele dançando tudo Olha ele dançando Olha ele dançando Dançando velho Olha isso... Muito top Olha ele... Muito bem feito galera Tá muito bonito Temos aqui a evolução do Psyduff Que não tinha Eu acho que o Psyduff também não tinha Eu acho Eu que eu tô achando que ele tinha ele Eu acho que eu tô confundindo com o outro Pokémon Que... O outro addon de Pokémon galera Porque as vezes confunde né Dois addons... Se você gravar dois addons que são quase iguais Hum... Deixa eu tirar o Psyduff Vou tirar ele aqui Pra ver se ele tinha Não, não tinha não não Olha... Psyduff foi adicionado Muito lindo A evolução dele Eu não sou tão fã Não acho bonita essa evolução dele aqui Eu não acho Sei lá, acho meio estranho Mas eu... É... Ficou legal galera Também temos aqui o... O... Esse daqui que é esse cachorro Nossa esse cachorro é lindo demais Sério Olha isso galera É muito bonito esse cachorro E a evolução dele Nossa... Olha isso Nossa velho Eu vou pegar uma... Uma Master Ball aqui Ultra Ball Acho que a Ultra vai precisar de uma Ultra Ou de uma Mega Cadê a Ultra aqui? Pra capturar Eu acho que ele dá pra ser montaria Ele eu acho... Nossa aqui Aqui Ultra Ball do Mar Vocês pegam esse item de montaria aqui Nossa esse item novo Eu vou testar esse item aqui Também eu não tinha visto que tinha vindo Ah... Eu vou testar aqui Tá... Mandeiro Acho que ele que dá Ele dá ó galera Vocês colocam Deixa só Tá... Vocês podem montar em cima dele Olha isso... Lindo demais Lindo isso Lindo galera Lindo, 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 lindo Não tem nem o que falar É tão bonito que esse Pokémon Sério Muito bonito galera Aí você pode remover aqui E colocar ele pra sentar Tá... Esse item novo Que eu não sei o que que é É tipo... Parece tipo um minigame Será que se eu bater no Pokémon eu vou ganhar dados? Não... Não sei Tá... Aí temos aqui a evolução desse Pokémon de planta Esse aqui é o Shine dele Olha o design Olha que lindo galera Ele é muito bonito Na minha opinião É um dos mais bonitos do Pokémon de planta Eu já usei muito ele Quando eu jogava Pokémon FireRed Aí temos aqui os Aptos Olha isso galera Olha que coisa linda Um novo lendário Depois de muito e muito tempo E muita gente pedindo Foi adicionado ao novo lendário Olha o design desse lendário Tá muito lindo galera Muito lindo Pra você capturar ele Só Master Ball galera Só Master Ball Mas eu acho que você também pode estar montando nele E voando nele Que nem o que você faz no Articuno galera Mas então galera Esses foram os itens que foram adicionados Agora eu vou mostrar pra vocês Todos os Pokémons Que tem nessa área Eu vou dar uma aceleradinha Porque são muito Pokémon tá? Pra você que já assistiu Já viu aí Não quer ver de novo Já deixa aquele like E vai Pula o vídeo até a parte Quando nós vamos Quando eu vou ensinar o tutorial Como abaixar Pra você aí Que nunca viu os Pokémons Assiste isso aí Porque eu vou mostrar todos os Pokémons Pra vocês Então vamos nessa Tchau 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 Tchau